Olá, tudo bem com você? Começa agora pela rádio e pela TV Novo Tempo, o Identidade Geral. Muito obrigado, porque mais uma semana você está aqui com a gente, acompanhando esse programa que sempre traz boas conversas para você. E hoje o programa está realmente imperdível, viu? Eu recebo aqui o Pastor Laerte Lanza, celebrando os 10 anos do Projeto Anjos da Esperança. E ainda, você vai conhecer a incrível história do Hélio Rodrigues. Ele lutou por mais de 20 anos contra o vício em drogas. Daqui a pouquinho a gente já conversa com ele. E é claro, olha, a sua participação é fundamental para que esse programa aconteça. O que você está achando das entrevistas que a gente tem feito aqui? Quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral? Estou esperando a sua participação. Como participar, você já sabe, né? O nosso site é o novotempo.com barra jornalismo. Lá você encontra todas as informações do seu departamento de jornalismo, inclusive as nossas entrevistas aqui do Identidade Geral. Redes sociais, facebook.com barra ntjornalismo, arroba ntjornalismo, é como você encontra a gente também no Twitter e no Instagram. Estou esperando a sua participação. O Brasil é o segundo consumidor mundial de cocaína e derivados, segundo o levantamento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Cerca de 6 milhões de brasileiros já experimentaram essa droga. Você vai conhecer agora a história de um homem que conviveu com essa realidade por mais de 20 anos. Usuário de cocaína e outras drogas, por diversas vezes, ele esteve inclusive perto da morte. Mas conseguiu se livrar do vício e hoje busca ajudar inclusive outras pessoas com a própria história. A gente recebe agora o Hélio Rodrigues, Caleidoscópio. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Magno. Prazer de estar aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Por favor, fique à vontade. Caleidoscópio é um nome artístico para esse momento? Na verdade, quando eu usava drogas, o meu apelido era Caleidoscópio, porque uma vez eu dei uma entrevista num programa de rádio que chamava Caleidoscópio, aí o nome do programa acabou virando meu apelido. Entendi. Eu quero saber a sua história, Hélio, porque vai ajudar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você ou estão buscando sair desse universo das drogas. Eu tenho certeza que a sua história deve ser muito importante para essas pessoas também. A tua história está relatada aqui no livro Memórias de um Ex-Drogado Arrependido. Está aqui o livro do Hélio. É muito interessante a forma como você vai contando a sua história. Você diz, por exemplo, assim, que foi um casamento. Sim, sim. E um casamento com a dona Branca. Perfeito, perfeito. Porque Branca é um dos apelidos, né, da cocaína. Vamos tentar entender um pouco da sua vida de solteiro. Sim, sim. Antes desse casamento terrível ter acontecido. Perfeito. Como é que era a sua vida? Você, por exemplo, tinha uma profissão, você era um advogado. É, eu comecei a usar a maconha com 17 anos e a cocaína, eu já estava próximo de 40. Então, no período que eu estava usando cocaína, eu já era advogado e ainda sou hoje. Eu tinha receio de usar cocaína, então eu usava todas menos a cocaína. Até que chegou o momento, eu entrei na cocaína, uma droga devastadora, na qual eu fiquei mais de dois anos usando o tempo todo. E às vezes eu ficava até cinco dias e cinco noites sem dormir usando essa droga o tempo todo. Nossa. Bom, você começou com 17 anos, você usava outras drogas. Sim. Inclusive, pelo que eu entendi, você sempre procurava se afastar da cocaína porque você entendia que era uma droga muito perigosa. Sim, sim. É isso mesmo? É verdade. É verdade, inclusive... Inclusive, os usuários de droga têm muito essa noção, que a cocaína é um dos últimos estágios. Sim. Inclusive, eu comecei a usar cocaína porque um dia eu estava muito deprimido e tem uma pessoa do meu lado que usava e eu não sabia. Aí eu disse para ela, olha, fulano, eu hoje estou tão deprimido que se tivesse cocaína eu usava. E sabe o que aconteceu? A pessoa chegou, pôs a cocaína na mesa e falou, pode usar à vontade. Então, eu querendo acabar com a minha depressão momentânea, eu acabei vivendo quase que uma vida inteira de depressão por causa da cocaína. Foi um momento ali que você estava muito frágil e a oportunidade realmente bateu aí a sua porta. Exatamente. Então, quando as pessoas estiverem assim deprimidas, procuram fugir das drogas porque senão elas vão ficar mais deprimidas ainda do que imagino. Você, antes de usar a cocaína, você usava essas drogas um pouco mais leves, a maconha, por exemplo. Sim, sim. Você tinha uma noção assim de que, bom, eu estou usando aqui maconha, mas isso não é uma coisa que eu vou me tornar um viciado. Quando eu quiser parar de usar a droga, eu vou parar. Porque muita gente pensa isso. Exatamente. Você também pensava. Então, esse é exatamente o pensamento das pessoas que não usam. Elas sempre acham que as tragédias não vão acontecer com elas. Podem acontecer com os outros, mas não com elas. Tanto que a gente vê muitos artistas, usuários, que eles morrem de overdoses e de outras formas e mesmo tendo esses artistas que as pessoas admiram morrendo, as pessoas, por incrível que pareça, elas continuam usando e querendo usar. É engraçado como o exemplo acaba não batendo ali como uma forma de evitar o uso. Exatamente. É exatamente isso que ocorre. Isso porque a droga tem um potencial muito forte, quer dizer, ele elimina o raciocínio. Agora, esse estágio em que a pessoa vai se aprofundando cada vez em drogas mais pesadas. Sim. Então, eu entendo que a maconha seja mais leve do que a cocaína. Chega um momento que você está usando maconha e fica muito comum? Parece que a droga não tem mais, não é mais tão interessante? O efeito já não é tão impactante? É isso? Exatamente. Porque à medida que você vai usando, através dos anos, as drogas, elas vão perdendo aquele efeito. Então, a princípio, você tem que usar muito mais. E depois, aquela droga que você usou durante grande parte da sua vida, ela já não tem aquele efeito desejado. E aí, qual é o impacto de, por exemplo, usar a cocaína? É completamente diferente? É, porque a maconha é uma droga relaxante. E a cocaína, ela é um estimulante. Então, a diferença é muita. Tanto que, tanto a cocaína quanto a heroína são consideradas as drogas mais perigosas que existem. Inclusive, o crack também está nessa linha. Mas a maconha, algumas pessoas dizem que é uma droga leve, que não tem problema nenhum, mas não é nada disso. Ela não é leve e ela traz consequências. Inclusive, ela abre uma janela, como nós estamos falando aqui, para o uso de outras drogas. Porque, se você já usou uma droga, que diferença faz você usar outra? Para quem usa? Você contou esse momento em que você começou a usar a cocaína. Sim. É um momento onde você estava muito frágil e soltou uma frase ali e o seu colega tinha a cocaína para te fornecer. Exatamente. Como é que você entrou no mundo das drogas? Qual foi o seu primeiro contato? E por quê? Por que você resolveu usar? Olha, eu entrei no mundo das drogas, eu tinha 17 anos. Sim. E o que me levou foi a curiosidade. Porque, naquela época, o que acontecia? Por exemplo, eu gostava muito de música popular. Então, eu via que os músicos que eu admirava, eles tinham alguma coisa de diferente. Depois, eu descobri que a diferença é que eles usaram drogas. Então, eu quis imitar aqueles músicos que eu gostava. E fui no embalo deles e acabou virando uma tragédia. Porque você tinha ali uma referência, um ídolo e você queria ser como eles. Exatamente. Quer dizer, teve mais algumas outras razões também, mas essa é uma delas. Porque, na verdade, a droga é uma questão de cultura. E como eu admirava a cultura musical, e os músicos usavam drogas, eu acabei entrando no embalo, infelizmente, dessa cultura. Agora, quando você estava já maduro e realmente usando drogas, pela sua história, você nunca traficou drogas, mas você era usuário. Só que, como advogado, você chegou a defender alguns traficantes que estavam sendo acusados. Sim. E o pagamento pelo seu trabalho, inclusive, não era dinheiro, era cocaína em espécie. Exato, exato. Isso não era muito arriscado, Hélio? Olha, na verdade, era bastante arriscado. Porque esse mundo da droga, ele realmente é muito arriscado. O fato de eu trabalhar para traficantes... Já é um risco muito grande. É um risco muito grande. E também de usar muito ao mesmo tempo, acabou assim, gerando vários fatos violentos demais na minha vida. Eu passei por muitos perigos. E eu agradeço a Deus por estar vivo. Porque se não fosse Deus, eu confesso aqui claramente, eu não estaria nem aqui podendo contar essa história. Pelo que eu entendi, você ganhou, inclusive, muito dinheiro com o seu trabalho como advogado. Mas quanto mais você ganhava dinheiro, mais você gastava. Por exemplo, ganhando muito dinheiro como advogado, você chegou a trocar um carro por 300 gramas de cocaína. Perfeitamente, perfeitamente. E eu não sei muito bem o preço de drogas, mas eu imagino que um carro, você já tem um valor muito mais alto do que 300 gramas de cocaína. Você não fez um bom negócio. Olha, eu não fiz um bom negócio e foi um negócio horrível. Porque, você imagina, eu era uma pessoa comum usando drogas. Eu não era um traficante. Aí, uma vez um traficante estava conversando comigo, ele perguntou, você quer comprar cocaína? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para comprar. Ele falou assim, você tem carro? Eu falei, bom, eu tenho dois carros, eu posso trocar por um. Então, depois, eu fiquei com receio de desfazer o negócio, mas eu fiquei com medo, porque você faz o negócio com o traficante, depois você corta o negócio, você pode até morrer nessa situação. Então, eu fiz nessas circunstâncias. Mas foram, assim, momentos terríveis, porque eu imaginava, eu, advogado, com 300 gramas de cocaína, se a polícia me prendesse, o que eu ia explicar se eu estava com 300 gramas de cocaína? Não tinha nem o que explicar, eu iria para a penitenciária, ficaria muitos anos e estragaria toda a minha vida. Então, eu realmente fiz isso, confesso que foi um erro muito grande, mas, felizmente, tudo isso passou. Eu estou falando que o valor do carro é maior do que 300 gramas, agora, 300 gramas de cocaína não é pouca coisa, né? Não, realmente é para traficante. É uma coisa... Normalmente, eu usava de 5 em 5 gramas, que já era muito, agora, 300 gramas já é coisa de comércio. Você, inclusive, foi preso em alguns momentos por estar usando, por estar portando droga, mas era uma quantidade menor e aí você tinha os seus contatos e acabava conseguindo sair da cadeia. Agora, você estava falando do medo, inclusive, de lidar com um traficante, de fazer um negócio e poderia custar a sua vida. Sim, sim. Está envolvido nesse meio, como você mesmo colocou. Você poderia sofrer violências e violências de vários tipos. Você foi ameaçado algumas vezes. Sim. O medo não é maior do que a vontade de usar droga. O que faz a pessoa continuar nesse universo? É o gosto pela droga, o prazer que ela realmente proporciona, entra por um caminho que não tem mais condição de sair, é a coisa da adrenalina, o prazer de fazer alguma coisa errada. Por que é que você não tomou consciência antes e resolveu sair desse universo? Olha, na verdade, é tudo isso que você falou. Mas o que acontece com a cocaína, por exemplo, e o crack? Assim, quando a pessoa começa a usar e vai usando, mesmo que ela tenha força de vontade, a vontade de usar acaba sendo maior do que a vontade de parar. Então, muitas vezes, eu queria parar com o vício. Às vezes, eu chorava, ficava triste, falava, não, tenho que parar, tenho que parar. Aí, eu parava por uns tempos e voltava. Porque parece que a droga, ela entra dentro do DNA da pessoa e fica difícil de tirar. Então, realmente... É um vício, né? É um vício. Então, mesmo com mortes, violência, com tudo isso que acontece com as drogas, a droga é tão poderosa que acaba, na verdade, destruindo o cérebro das pessoas. Tanto que, hoje em dia, não só pessoas mais simples usam drogas, mas usam drogas qualquer pessoa, até... Claro, todas as classes sociais, todos os níveis educacionais. Agora, é impressionante, interessante, porque você usa a droga para tentar te trazer uma alegria, para tentar mudar a sua forma de, como você vivia, trazer um bem-estar. Você, inclusive, sofreu algumas tentativas de homicídio. Sim, sim, verdade. Então, teve um momento que uma pessoa apontou para mim uma espingarda calibre 12, bem pesada, e disse assim para mim, Hélio, prepare-se, agora eu vou te matar. Então, aquele foi, assim, um dos momentos mais terríveis da minha vida. Você viu a morte de perto. Exatamente, eu vi a morte de perto, e a única coisa que eu pude fazer naquele momento foi abaixar os olhos e esperar a morte chegar, mas, graças a Deus, ela não chegou. E aí, passa um filme. Olha, assim, é uma situação muito difícil. Imagina uma espingarda apontada para você, uma pessoa com os olhos cheios de ódio, dizendo, eu vou te matar. Você não tem saída para lugar nenhum, não tem ninguém observando aquela situação, e você fala, na sua cabeça passa assim, pronto, estou morto, acabou, é o fim, não tem mais nada. Então, rapidamente vem esse pensamento, e rapidamente também algumas cenas da vida, e assim, a coisa assim. O pior momento que eu passei na minha vida foi com aquela arma apontada para mim. O Hélio, como é que você resolveu deixar o mundo das drogas? Como é que você decidiu, bom, não uso mais drogas, não vou mais ser um usuário de drogas? Olha, na verdade, eu pensei, assim, muitas vezes em parar. Eu tentava e não conseguia. Então, o que aconteceu comigo, realmente, eu atribuo ao milagre, porque chegou um momento da minha vida que eu parei, né, que eu entendi que eu deveria seguir por outro caminho, que eu devia trocar as drogas pela Bíblia. Então, naquele momento, naquele milagre, eu entendi, e a partir dali eu nunca mais usei. Mas como é que foi o processo? Você decidiu, quero sair das drogas, e aí você encontrou a Bíblia, você se tornou cristão, porque, inclusive, esse é o grande segredo de você conseguir estar livre das drogas até hoje? A gente vai falar sobre isso. Ou você, no meio das drogas, conheceu a Bíblia e isso te ajudou a entender que precisava sair? Olha, na verdade, eu entendo que foi um processo, assim, momentâneo, rápido e único. Na verdade, assim, me veio, no momento, no momento, a extrema consciência de que eu deveria parar e aí Deus me deu uma força muito grande e eu consegui. Eu tive tentativas anteriores, mas sabe qual o problema que acontece quando uma pessoa para de usar drogas? Por exemplo, ela tem drogas na cabeça. Ela para de usar, fica um vazio na cabeça. Então, se ela não preenche esse vazio, a tendência é voltar. Então, naquele momento, acabou o vazio da minha vida, eu entendi que a Bíblia era o caminho e eu segui. Mas não foi, assim, algo que eu desejei. Eu acredito que Deus desejou que eu me salvasse para que eu pudesse contar a minha história para poder alertar as pessoas que querem entrar nessa e não sabe das consequências. Agora, Hélio, é um processo químico, né? O corpo está cheio dessa química da droga. E quando você deixa de usar, então existe essa ausência da droga que causa uma série de consequências no organismo. Como que a Bíblia supre essa questão que é química no organismo? Como é que Deus trabalhou na sua vida com isso? Olha, por exemplo, eu entendo a história dos drogados como a história do filho pródigo. Então, veja bem, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava na casa do pai, com uma vida normal como todo mundo, aí ele resolveu sair no mundo. Então, é a mesma coisa do drogado. O drogado sai de onde ele está tranquilo, ele entra nas drogas, e na droga ele faz tudo o que ele quiser. Não é isso? Aí depois vem toda aquela desgraça, aí o drogado se arrepende, entende? E, por exemplo, e se ele percebe que Deus está chamando ele, então ele vai, porque ele sabe que se ele voltar para as drogas é a morte. Então, houve um momento que eu escolhi entre a morte e a vida, entende? Então, eu vejo dessa forma, exatamente como a história do filho pródigo. Uma outra história também, por exemplo, eu tinha cinco imóveis e com o meu estilo de vida de drogado, eu perdi todos eles. E, graças a Deus, depois que eu parei, eu fui me reconstituindo. Então, isso repete a história bíblica de Jó, que perdeu tudo e Deus deu tudo para ele. Então, assim, existe dentro da Bíblia várias situações que podem se relacionar com a questão das drogas. Tem uma identificação com o inverso das drogas. Exatamente. Você falou de bens materiais que você acabou perdendo por conta do uso das drogas. Você teve algumas consequências físicas também, né? Você adquiriu uma hepatite C, que é por conta do compartilhamento de seringas, né? No uso das drogas. Você conseguiu se tratar dessa doença. E devem ter ficado muitas marcas emocionais. Certo. Mas também muitas lições. Sim. E que lição você poderia eleger como principal aí para repartir com o nosso público? Olha, a lição é que, como diz a Bíblia, mas existem dois caminhos. Então, eu, usando droga, eu fui a fundo no pior caminho possível. E hoje, eu estou no melhor. Então, a lição que eu trago é que a cura, no meu entender, dessa questão das drogas, ela está na Bíblia. Então, quando, assim, um filho de quem está nos assistindo tiver com esse problema de drogas, você dá uma Bíblia para ele, convida ele para ir na sua igreja, procura falar de Deus, porque, sabe o que acontece? Muitas vezes, você chega para uma pessoa e fala da Bíblia da tua igreja, uma pessoa que usa drogas. Ela não ouve a primeira vez. Passa alguns meses, você fala pela segunda. Aí, você fala pela terceira. Agora, quando ela tiver um revólver encostado na cabeça, quando ela estiver apanhando numa situação de um monte de traficante, quando ela estiver na beira da morte, ela vai lembrar, puxa vida, aquele irmãozinho lá me convidou para ir na igreja dele para me libertar disso. Então, a pessoa aí reconhece que existe um caminho e vai. E é como você falou, o papel da família é fundamental, o papel da religião é fundamental, da Bíblia, de Deus na vida da pessoa é fundamental para que ela deixe realmente o uso das drogas que não é algo fácil, requer trabalho. Perfeito. Hélio, parabéns pela sua história de superação, parabéns porque você conseguiu se livrar desse universo e hoje a sua história pode ajudar outras pessoas. Parabéns mesmo e obrigado pela sua presença aqui no Identidade Geral. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, é bem rápida, na volta, a gente recebe o pastor Laerte Lanza, que é apresentador do programa Anjos da Esperança, que está completando 10 anos em 2016. Então, Identidade Geral volta, daqui a pouquinho, não sai daí. Anjos da Esperança, Anjos da Esperança, que está completando que está precisando que está precisando